A CIDADE NO BRASIL Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer-vos por terem levantado cedo, por vir aqui e ver este conjunto de colegas que têm alguma coisa para partilhar convosco. Eu já estive aí desse lado e fartei-me um bocado de estar aí sentado e resolvi vir aqui um dia falar de jQuery. Incito-vos todos a virarem-se para o lado e perguntarem o nome do colega, porque isto é mesmo assim. É partilha do conhecimento. Mesmo que não sejam raparigas, virem-se para o lado e perguntem o nome. Telemóvel nas raparigas é aconselhável. Bem, venho então aqui falar-vos de jQuery. Alguém trabalha? Não trabalha? Gostava de experimentar? Trabalham? Gostavam de experimentar? Ok. 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 Então vamos começar. O meu nome é Hugo Santos. Sou consultor HP2. Faço alguns projetos com freelancers há algum tempo. Tenho trabalhado sempre ligado a tecnologias web. Proponho para agenda falar um bocadinho de o que é que é jQuery. O que é que se faz por aí com jQuery. Vantagens. Porque é que alguém se lembra. Ah, vou usar o jQuery. Está na moda, não é? Integração com o Visual Studio. 2010. E vou-vos falar depois de alguns plugins que garanto-vos. Vocês não precisam de programar quase nada. Vocês pensam numa coisa que querem fazer. Primeira coisa a pensar. Se calhar já alguém fez um plugin para isso. Muito bem. O que é que é o jQuery? O jQuery é uma biblioteca de JavaScript. Que vos permite acelerar o código. Que vos garante compatibilidade entre os browsers. É levo. Eu não sei se alguém aqui ganha a linha de código. Alguém ganha a linha de código. Pronto. Então, isto é importante. Certamente já estiveram todos perdidos num bloco de JavaScript com carradas e carradas de linhas. E tinha-se de meter um comentário em cima a dizer isto só faz uma coisinha assim pequenina. Porque a verdade é que eu preciso muito de código para fazer algo construtivo. O jQuery vem ajudar nisso. É aqui onde tudo começa. O site do jQuery é onde vocês têm acesso à documentação. Links para os plugins. Tenham lá os plugins. Tenham exemplos. Experimentem. Tem uma comunidade muito ativa. Para vocês subscreverem os RSS feeds sem ser ali os do Caio. que também há aqui. Este funciona do jQuery maioritariamente. E tem muita coisa interessante. A documentação. Aconselho por acaso aqui a procurarem demos. porque a documentação. É uma opinião pessoal. Não gosto muito daqueles que têm. Muito bem. WordPress. Google. Mozilla. NBC. N empresas por aí utilizam. Utilizam. Aquilo pormenor que surgiu há uns meses do Google. Que a página não aparece toda. Nós mexemos no rato. E aquilo. Começa a surgir lá. Qualquer coisa à volta. É jQuery. WordPress. Principalmente na área de administração. Tem carradas e carradas jQuery. Entretenham-se a ver as sources. Vem lá jQuery certamente. Vantagens. Já aqui falámos sobre algumas. O desenvolver em código jQuery. É uma garantia. Em que vai funcionar. No IE. No Firefox. Opera. Etc. Aquela preocupação de. Deixa experimentar. Agora meti aqui uma linha. Tenho de abrir o IE. Tenho de abrir o Firefox. O Opera. E mais dois ou três. Aqui. É relativamente garantido que vai funcionar. Melhor é passarmos para uma demonstração. Vou-vos mostrar então. Como é que se faz o setup do ambiente de desenvolvimento. Vou já poder ver algo de sintaxe. O objectivo aqui não é focar muito em sintaxe. A sintaxe vocês depois. Mostra aqui o base. Vocês veem a carrada de seletores que têm. Vocês podem procurar. Depois na documentação. E investigar mais. Ok. Vamos começar então. Vamos começar aqui com o. Quando o outro pede mais mais. Vamos fazer. A página mais simples. Que é. E o que eu aconselho a fazer no início de cada projeto. É. Importar o jQuery. E ver se é que realmente está a funcionar. É. É a base. Me parece. Ora bem. Vamos ver se eu não firo aqui nenhum. Purista do HTML. Doctypes. Essas coisas modernas. Portanto. Posso. Ora bem. Até aqui. Todos dominam. Não é? Ok. Ora bem. Temos um HTML. Temos. Estrutura normal. Um header e um body. Um header e um body. Temos o title. Este script. Para incluirmos o. O jQuery na nossa página. Fazemos download no site. Esta tem a versão reduzida. E a versão maximizada. Isto tem questões de otimização. Performance. E o que precisam para pôr no vosso projeto correr. É referenciá-lo. E colocá-lo lá. Para poderem referenciar. Também convém. Isto é o. É o jQuery puro. Sim. Eu vou-vos falar. Eu vou-vos falar. Das cdns. De seguida. Ok. Coloquei aqui uma pasta JTS. Nada na manga. Isto é o que se saca do site. Ok. Questão reduzida. É muito estranho. Ninguém precisa de olhar para isto. Ok. Então. Como é que funciona? Há um. Há um. Antes de mais. Vou-vos falar aqui desta questão da inclusão. Como é que o podem referenciar? Aqui estou a referenciar o local. Existe por aí umas coisas que são os cdns. É Content Delivery Network. Então o que é que faz aquilo? O Google disponibiliza. E há outras entidades. Microsoft. Etc. O que é que eles fazem? É. Nós colocamos então o nosso JTS. É remoto. Aquilo faz cache. Faz localização. A menos que seja para intranets. É a melhor solução. Quando é intranets. Ok. Vai tudo dentro da nossa organização. Mas quando é por fora. Convém ir lá fora. E o mais próximo dos nossos utilizadores possível. Tudo começa com um bloco de script. Em que o jQuery encaminha-nos para uma abordagem. Que é. Nós não vamos trabalhar sobre o nosso DOM. Sem termos garantia que ele está carregado. Ok. Isto não é o body on load. O body on load. O evento aqui do body on load. É explotado quando estão carregadas as imagens. Tudo isso da página. Para o jQuery isso. Não é preciso que as imagens todas estejam carregadas. Para ele começar a trabalhar. Então. O que se faz aqui é. Reagir ao evento de ready. Quando o documento está ready. Ou seja. Quando o DOM está carregado por completo na página. Quando o DOM está carregado por completo na página. Eu tenho todos os meus elementos. E então aí posso começar a fazer as minhas operações. Sem resultar em erros. Erros. Por falta de estarem carregados já alguns elementos. Podem. A página pode ser extensa e não está carregado. Então. Este evento é explotado assim que o DOM está carregado. Neste exemplo. O que vamos aqui fazer é. Eu vou criar aqui um. Um H1. E vou colocar. Uma mensagem. Este exemplo. Alguém sabe qual é o output disto? Vai aparecer a mensagem. Olá a todos. E. Na altura em que o documento. Estiver pronto. Ele vai substituir a mensagem. Por. Bom dia net. Ponto. Vamos experimentar. Ok. Eu dei-me um. Olá a todos. Está aqui a dizer que vai executar o. JQuery. Por causa. De ser local. E assim que eu fizer ok. Eu deixar correr. Ele vai substituir a mensagem. Ok. Com isto. Temos setup. Do ambiente inicial. Temos o JQuery. Está a correr na máquina. Vamos voltar à nossa apresentação. Este é um tema. Que surgiu agora. Com o lançamento do Visual Studio 2010. Que é a integração do JQuery. Do Visual Studio 2010. Temos IntelliSense. Temos documentação. Se criarem os projetos. Já criam uma pasta por default. De scripts. Em que podem incluir isto. Ou seja. É bem mais agradável. Digo eu. Do que estar a usar o notepad. Como eu estava há pouco. O que eu sugiro então. É. Passarmos numa demo. Primeiros passos. Agora sim. Temos Visual Studio. A ajudar-nos no desenvolvimento. Isto vai correr bem melhor do que há pouco. Vamos criar uma página de demo. Ok. Página de demo 2. Vamos criar aqui. Uma animação interessante. Para vocês incluírem nos vossos sites. Ou seja. Com. Talvez 5 linhas de código. Vamos criar aqui. Um. Um slide. Um slide panel. Para vocês colocarem no início. No topo das vossas páginas. Em que o utilizador chega lá. Não tem a interface obstruída. Com controles de login. E tem simplesmente um. Um pãozinho de login. Desce uma faixa. E ele pode fazer login. Vamos mostrar como. Lá está. Novamente. Precisamos de incluir. Ah. Sim. Durante a apresentação. Se tiverem alguma questão. Não tenham problemas em interromper. Se virem mal. Se não ouvirem bem. Estejam à vontade. Vamos incluir. O nosso jQuery. Que. Vamos ter lá. Colocar. Neste caso. Criando um ambiente de trabalho. Que é uma. Uma ideia bastante organizada. Vou lhe dar o mesmo nome. Ok. Temos o nosso HTML. Está a referenciar o jQuery. Vamos avançar. O que é que nós vamos criar. Vamos dar algum conteúdo à nossa página. Dummy. E a parte importante. Para aqui. Podemos comentar isto. Parte importante aqui. Que vai criar o panel. Ou melhor. Ou se calhar. Até mostrar o resultado. Para vocês terem uma. Uma. Uma ideia gráfica. Do que acontece. Neste caso. Não vai acontecer nada. Porque não copiei a interação. A interação. A ação. Nem os estilos. Portanto. Vamos colocar isto primeiro. Para vocês. Terem uma ideia. De que é que estamos aqui a falar. Pasta de imagens. Também. Teremba. Se calhar. É importante. É importante. ek Falta fechar o style? É isso. Ah, ok. Ele só copiou aquela linha. O problema é esse. Ok. É de estar encolhido. Prova que nem sempre copy paste funciona. Temos então aqui o nosso site. Coisa engraçada e tal. E queremos fazer login. Carregamos em cima. Isto desce. Fazemos login. Ok. E vamos nós fazer comprinhas no nosso site. Tirando esta parte toda de style. Vocês não vieram cá para ver CSS. Eu construí isto tudo. Isto aqui é o conteúdo do... É aquele bocadinho lá em cima dos dados do formulário. É isto aqui. Ok. Eu posso ocultar esse conteúdo. E vocês vão ver então a quantidade de código fantástica que eu tive de fazer. Para fazer uma coisa assim gira que vende facilmente. Ok. Tive de criar um panel. Aqui uma div. Tive depois de criar só um botãozinho que é o que vai fazer a ação de descer ou subir. Ok. Isto tudo. Como é que é lançado. Quando o meu documento estiver carregado. O que eu vou fazer é... Vou buscar o meu botãozinho. E vou-lhe definir um event click. E ele vai executar isto. E ele vai executar isto. No meu event click. Do vtn-slide que é este. Quando eu faço um click. Ele faz um slide-toggle. Que é uma função nativa de jQuery. Aplicada ao meu panel. Que é este div. Defino aqui a velocidade. Vocês conseguem definir a velocidade aqui com estes textos. Permite com valores numéricos. Por aí diante. Esta última linha. É aqui a cerejazinha em cima do bolo. Que altera este ícone. Quando consulta o estado. Portanto. Eu com uma linha. Apenas. Fazia aquele movimento. Vocês já trabalharam mais a série com JavaScript. Tenho noção que isto levava algum tempo a fazer. Podemos prosseguir então com a nossa apresentação. Eu vou-vos falar de uma coisa. Que é boa para quem tem. Alguma falta de jeito de desenhar. Não sei. Se vocês sofrem do mesmo mal. Se vocês trabalham em empresas em que dizem. Isto se calhar. Nós sugerimos. Já que temos uma equipa de design. Se calhar é interessante as fazerem um layout. E eles dizem. As cobram uma hora para fazer um ícone. Daqueles assim de 10 pixels. Isso fica um bocado caro. Se calhar tu podias dar aí um jeitinho e tal. Então pronto. Lá vai o homem bombeiro. Que programa. Faz layout. Faz tudo. JQuery. Como eu vos disse. Tem uma comunidade bastante ativa. E partilha imensos plugins. Vocês têm plugins para UI. Têm plugins que vos facilita fazer animações. Os menuzinhos. Isso tudo. Eu gosto particularmente destes. Não sei se alguém conhece. São bonitos. Assim. Sem. Sem eu ter de chegar lá. E. E abrir o Photoshop. Legal. Claro. Fazer um botãozinho. Fazer a imagem. Etc. Vou-vos mostrar aqui este validation plugin. É um plugin de validação. Parece-me giro. Sem código. Não sei o que. Tipo assim só. Ah. Já há um plugin por aí que faz isso. Ok. É assim. Vocês me formam muito fácil. Podem chegar aqui. Metem o utilizador. Ele precisa do utilizador. Aqui o Checking Availability. Isto ele precisa de internet. Eu não tenho. Password. Ok. Convém saber depois qual é que inserir. Senão não funciona. Ok. Tem esta interface gira. Ok. O email. Isto é um plugin que eu gosto bastante de usar. Depois temos outro. Para. Que eu também acho bastante interessante. Que é o DataTables. O DataTables. Permite-nos fazer aqui uns filtros sobre as pesquisas. É bastante rápido. Se repararem. Que os saem. Ele faz o sorting. É um plugin que eu vos recomendo. Sim. Isto está tudo do lado cliente. Certo. Eventualmente podes integrar isto é com o Ajax. Já que o Eric permite fazer essas chamadas. E então aí. Sim. Consegues fazer isto. Agora. Eu compreendo que isto para milhares e milhares de registros. Compreendo que não é o mais interessante. Mas pronto. Conjugando. Com esses pedidos assíncronos. Vocês tiram. Conseguem resolver esse problema da. De ser muitos dados aqui a passear de um lado para o outro. Temos o Lightbox. Que eu duvido que nunca tenham visto este efeito. Sinceramente duvido. Isto agora está aí na moda em tudo quanto é sites. Eles gostam de meter estes plugins. Se vocês virem. O código necessário para fazer isto. Isto é um. É idêntico ao Document Ready. É equivalente. Portanto podem fazer de uma forma como de outra. Portanto. Ignorem esta linha. O que é preciso. É colocar o fecheio JTS deste plugin. Que. Aqui nesta página inicial. Não diz. Eu não vou arriscar a mudar de página. Está tudo na mesma página. Não diz aqui a dimensão. Mas acreditem. É um plugin bastante pequeno. E com esta linha. Vocês colocam aquilo a funcionar. Outro interessante. Para quem já precisou de fazer gráficos. Há essas coisas do Silverlight. Eu sei. Eu sei. Eu sei que há. Há aí também umas coisas flash. Quando há agora uma guerra. Meio mundo contra a Adobe. Mas pronto. Isto é uma alternativa. Ok. Se vocês virem. Eles falam. Para aí. De animações. Vocês têm aqui animações. Têm N tipos de gráficos. Portanto. Quando virem. Com a história de Silverlight. Para gráficos. E não sei o quê. Podem pensar duas vezes. Se quiserem ver num telemóvel. Se quiserem ver num iPhone. Por exemplo. Isto pode ser mais interessante. Portanto. Ou pelo menos. Este pode conseguir mostrar qualquer coisa. Não quis dizer nada com isso. Não quis dizer nada com isso. Isto tem uma vantagem muito grande. É. Também há um sensor feito em. Já possui outras coisas mais light. Isto. De fato. De fato. De fato. O que você quer de executar. De dados. De forma mais simples. Ele come muito bem. E consegue. Para. Apontar. E tudo. Exatamente. É uma coisa mesmo muito boa. E para que agora. Hoje em dia. Tem produtos. Nós já conhecemos muito. Muito bom. Tudo isso. Então é uma coisa muito boa. Sim. Acessibilidade. Acessibilidade. As normas de acessibilidade. Ah. Não é só um把. Não é só um... Certo, certo, não tem. Mas aí a solução... Sim, sim. Também é possível. Eu estou a dizer que não... Estou a perguntar como é que existem algumas... Existem alguns colunos que têm considerado responsabilidade, mas o único. A maior parte do pessoal está a tomar e não pode ser. A verdade... Sabe o que é que eu vou ver? Eu vou ver quando eu estou a fazer o tempo do público. Sim. Sim. Sim, sim. Essa de SharePoint com sensibilidade é um desafio. Ok. Depois no Coffee Break podemos ter essa guerrinha dos standards e dessas coisas. Bem, continuando. Estavas a falar de plugins. Estes são os meus preferidos, que é mais normal utilizar. Estes são os meus preferidos? Estes são os meus preferidos. Sim. Estes são os meus preferidos. O mais preferido? A resposta é sim. Sim. Este aqui é um... É um bloco grande, então, de componentes. Vocês podem contar no site do jQuery, é o jQuery UI, ele dá-vos uma carrada de controles bonitos, dá-vos calendários, dá-vos o accordion panel, está aí na moda, dá-vos as tabezinhas, os utilizadores, se não tiver tab, se não tiver lá coisas assim a mexer, vocês não vendem o produto, não tenham ideias. Eles compram aquilo porque, ah, isso é bonito, mas isto faz o que eu quero? E depois é a segunda parte, mas primeiro aquilo tem de ser bonito. Tem o jQuery UI, só referência aqui para um outro, o jQuery Tools, podem visitar as sites, no fundo tem um subset de controles que tem no jQuery UI, mas se vocês tiverem designers em cima de vocês, ou seja, acacetada, porque querem que aquilo tenha ali um ponto de cor-de-rosa aos saltos e não sei o quê, portanto, se calhar conseguem mais facilmente fazer com este. Avançando. Tens iterações, tem assim umas formas visuais já, o jQuery UI já traz isto, vocês já podem fazer os drag and drops, já podem fazer, esta funcionalidade é engraçada para lojas online, o utilizador pega na coisinha e pode arrastar, como podem, no produto, no produto, no produto, pois, pois. Aqui também vos posso falar do Team Builder, do Team Builder, no site do jQuery UI, vocês têm lá, se vocês me disserem, ah, epá, tudo bem, mas o meu site é azul, se lá ponho uma coisa de cor laranja, a coisa não fica lá muito bem, ou vermelha, vocês têm lá um... no browser vocês constroem lá as vossas corzinhas que querem, é muito, é bastante configurado, eu recomendo. ... Mas não no Team do UI, não é? É genérico, não é? É uma paleta de cores que eu te sugero, não é? Certo, certo, certo. Podem começar por aí, não é? Ora bem, eu tenho aqui um fuxia, não sei bem com o que é que isto combina. Deixem-me então ver... Há uma cor que é o fuxia, acredito. Então, deixem-me cá ver como é que eu posso pôr aqui no site, sem que as pessoas fiquem um bocado cegas só quando olham para aquilo. Ei, ei, fuxia. Vamos então fazer uma demozinha aqui com o jQuery UI. Vocês podem adaptar nos vossos projetos este jQuery UI e garantir a tal uniformização do layout. Vocês podem... Garantem assim que o vosso date picker que está no início é igual ao do final, sem que quando há uma alteração andarem a alterar em 30 sítios. Isso nunca acontece, eu sei. Ora bem. Já estou a fazer a demozinha. Vamos começar por criar... Temos de usar este como base. Qual? Ok. O mesmo processo. Incluir JTS. Ok. Aumento a fonte. Incluir JTS. Para usarem o tal UI. Já respondi a essa questão. Vamos precisar então de incluir o tal JTS correspondente ao UI. Que eu tenho aqui. Para simplificar vou já copiar o CSS. Não. É que temos aqui um problema. É que o Dropbox é um atalho na verdade. Então vou estar a criar na Dropbox. Ora. Ok. Tudo ok então. Este está no JTS. Simplificar. Vamos manter a estrutura. Agora bem. Aqui já está incluído. A fonte aqui. A 150%. Ok. O que estamos aqui a fazer. Ela está a incluir o base. E incluir o correspondente ao UI. Certo. O que vamos fazer aqui. Vamos. começar pela. Começar aqui pela funcionalidade. Das. Vamos colocar as tabs. Aquelas tabas que eu vos falava no início. Vamos. Vamos adicionar aqui. Funcionalidade. E aqui um style. Porque isto por default aparece um bocadinho maior do que se pretende. Então agora eu posso explicar. Ok. Vamos criar aqui a área da. Daquelas tabas que eu vos mostrei há pouco. Isto é puramente um título. E então para criarmos as nossas tabs. Temos aqui. A componente. Precisamente. Tabas. E os conteúdos. Ok. Existe esta. Esta referenciação. A referenciação de quando eu carrego numa tab. Eu mostrar determinado conteúdo. É feito. Desta forma. Ok. Isto depois. Só temos de. Na div. Base. Das tabs. Fazê-la criar aqui. Ok. O resultado. Lá está. É este o aspecto. Sem ele correr toda a componente. Dequerem no cliente. E quando há um erro. Acontece isto. Quando há um erro. Acontece isto. Que tem a ver com. Não é com isto. Mas também faz falta. E aqui. Ele não está a encontrar. Porque. Está no JTS. Barra. Ok. Ok. Temos aqui as nossas tabs. Ó está. Esta aqui. Tem a referencia. Para a div. Contentora 1. Quando eu carrego aqui. Tem a referencia para a div. Contentora 2. Quando eu carrego aqui. Tem. A contentora 3. Contentora. Que toda a gente sabe que existe. Como é que isto é feito? A linha que monta isto tudo. Depois de esperar que o Dume esteja carregado. A linha que monta isto. É apenas esta. Ok. Referencia para a base. E os conteúdos. Nomes específicos como? Este? É com base nisto. É esta a relação. Este. Com este. Exatamente. É assim que tu ligas isto. Ok. Se esperarem. Aqui na tab 2. Para além deste texto. Típico. Conteúdos de exemplo. Isto fica mais bonito assim. Se formos aqui ao site. Vocês vão reparar que isto tem aqui uma caixa de texto. Esta caixa de texto tem uma particularidade. Que é. Quando eu a carrego. Ele mostra-lhe um calendário. Para selecionar a data. Como é que isto é feito? A base disto. Se repararem. É uma caixa de texto. Portanto. É um input. Type text. Aqui criei-lhe um id. Para poder referenciar. E depois o que é que eu fiz? Fui buscar aquele elemento. E criei um date picker. Nele. E então. Com esta linha. Vocês obtêm logo este comportamento. O calendário. Que. Diz. Podes mudar. Sim. Podes customizar. A forma como ele te retorna os dados. Quando sai da seleção. Uma propriedade. Sim. Esta navegação. Se repararem. Aqui eu estou a usar. O UI. Com o tema de default. Ou seja. Isto tudo parece realmente do mesmo site. Tenho aqui laranja e azul. Aqui também tenho laranja e azul. Os outros controles que eu adicionar. Vão ter a mesma estrutura. Poderíamos adicionar. Com a mesma simplicidade. Os acordeões. As message boxes. Sendo mudais ou não. Aquelas mensagens. Que surgem dentro da janela do browser. Escurecendo ou não o fundo. E permitindo ou não a interação com o que está por trás. Pode ser tudo criado de forma idêntica a este. Ok. Vamos continuar. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de ver. Alguma coisa. Posso continuar? Sim. 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 É verdade. É verdade. Muito bem. Para finalizar. Gostava de falar então aqui do. De um tema que está. Agora aí na. Na boca do mundo. E do pessoal do jQuery. Que é. Aquela colaboração entre Microsoft e jQuery. Para tentar evoluir aquilo. Criar coisas. Mais interessantes ainda. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês em jQuery. Em javascript por exemplo. Ou nos vossos sites. Já tiveram a necessidade. Lá de cliente. Vamos imaginar que temos uma. Que temos uma. Que temos uma lista de imagens. Ou que temos um conjunto de dados. e em cima temos uma lista e queremos ter em baixo uma caixinha de texto para ir adicionando para lá coisas. Se vocês quiserem fazer isso em JTS puro, vocês vão ter de andar para lá com strings a juntar aquilo tudo. Com sorte aquilo funciona. Para juntar um conjunto de controles, fazer o append ao que já tem. Ou seja, tem uma lista com imagens ou com textos. E ele pegar naquilo, ok, isto é um LI, que lá dentro tem um span e tem uma imagem. E vamos colocar este item, é um novo item nesta lista. E vou criar outro e vai ser um outro item. Ora bem, este jQuery templating vem permitir definir uns templates em HTML. Ou seja, o designer pode pegar e fazer o trabalhinho dele, que é definir como é que aquela lista é composta. e o developer o que faz é, faz um bind dos dados com aquele template. E se nós juntarmos os dados mais o template, fica aquela linha, tendo o HTML e tendo os dados que são para ser substituídos, e depois pode-se juntar à estrutura que já estava montada. Vou mostrar aqui um exemplo. Isto ainda não está num estado final, ainda estão a ser feitos ajustos. É uma proposta. Estão a ser feitos ajustos. Mas garanto, se vocês tiverem alguma funcionalidade em que precisem disto, usem isto. Mesmo sendo proposta, garanto-os. É bem mais fácil fazer isto e manter isto, do que estarem a trabalhar com uma lista, com uma quantidade enorme de texto, que é o HTML, que vão precisar despejar para a vossa base. Ou seja, vocês têm aqui uma carrada de texto. No fundo, aquilo é texto. E vão colocar aquilo, fazer o append na base. Vou fazer aqui um exemplo, porque nada disto, o ideal disto mesmo é ver-se a funcionar. Voltando já à mesma questão, temos aqui um... Temos aqui um documento de base, em que eu, no fundo, vou aqui criar uma agenda. Pode ser a Agenda Net. Não a dois, mas uma com mais pessoas. E o que eu vou fazer é... Vou criar um template de uma estrutura que eu vou querer repetir várias vezes na minha aplicação. E depois vou fazer bind de um conjunto de dados a esse template e mostrá-lo no ecrã. Ok. Como é que isto é feito? Mantém-se a inclusão do JTS, base, jQuery. E isto é um plugin, que é este, este query, TMPL. Que é o que tem toda a componente que necessita de... Toda a componente que nos ajuda a fazer este tal trabalho aqui com os templates. Então, o que é que temos por base? Temos uma div que vai ser o meu container. Ou seja, onde eu vou enfiar as coisas depois de ter construído aquilo que quero renderizar. Então, nós criamos, com isto, um template que representa o bloco base que vai ser usado para ser repetido por cada elemento da minha estrutura de dados. O que eu aqui criei foi uma div que tem uma imagem depois tem aqui esta sintaxe que para vocês pode ser mais estranha mas tem a ver... É o que faz exatamente o bind representar o que eu quero fazer o bind da minha estrutura de dados aqui. Uma estrutura de dados cliente. Lógico. Isto é um bloco de script que ele, por defeito, não é renderizado. O browser não faz render deste HTML que está aqui. No fundo, isto é HTML que depois temos aqui. Aqui o type.html Então, eu tenho uma imagem que digo que a source vem da minha estrutura de dados. Tenho o meu nome em que o meu nome vem da estrutura de dados e o meu tema vem da estrutura de dados também. Depois tenho aqui a minha fonte de dados. Ou seja, tenho aqui a agenda é a minha variável que tem esta estrutura de dados que cada elemento tem um nome. Este nome é o que vai ser usado para fazer bind aqui. Tem um tema faz bind ali e tem uma foto. Neste momento, temos template HTML estrutura de dados. Agora, para desenharmos isto vamos juntar as duas coisas com ajuda neste plugin. O que é que precisamos fazer? vamos... Vamos... Esta é a sintaxe base para ir buscar um elemento equivalente a um documento... Entre aspas, o equivalente ao documento que é até elemento by ID em que com esta... com este cardinal eu estou a referenciar o ID o my template está aqui. Ou seja, eu quero pegar no meu template fazer render isto é sintaxe isto é próprio do plugin quero fazer render desta estrutura de dados que é esta e o que quero fazer é no fim de ter esse HTML pronto ou seja HTML mais dados o que eu quero fazer é colocá-lo dentro do do MyContainer o MyContainer era aquele div só para receber o conteúdo que eu estava a gerar. Portanto a única magia mínima que aqui existe é um estilozinho para a coisa ficar mais bonita e podemos ver isto a funcionar. vamos abrir é a agenda e ele após este momento vai fazer esse tal bind dos dados e aqui temos ele repetiu esta estrutura visual lá está esta é a componente layout a componente de dados é tal feita pelo developer e é aquela aquela variável agenda e o bind resulta então na construção desta lista com mantendo o layout definido e aplicando-lhe os dados que nós queremos. Continuando alguma dúvida? Querem ver alguma coisa? Sim força diz queres ver mesmo? nada melhor do que view source ele não te aparece aqui esquece não, não o view source é o que vemos do outro lado o que ele te coloca lá é isto substitui-te aí repara nesta estrutura de divs repara nesta estrutura de divs que é o que eu tenho este bloco aqui foi o que eu repetiu aqui vai ter uma div por cada elemento para aplicar dentro nestes textos que aparecem no tipo de CSS sim sim CSS pensa assim CSS é o que? é lógica é layout ok então vem para o template esse CSS tu defines aqui a classe e onde tu defines os tiles exatamente defines a classe agora foi uma pergunta à volta do nome por exemplo para ficar a boa era em que eu estava começando desculpa ok o que é que eu fiz aqui? coloquei um span e depois é referencial como referencias qualquer outra isto está aqui dentro deste bloco de script na verdade ele depois vai-te aparecer aqui em baixo vai-te aparecer dentro do body é HTML pur estas coisas são as mais esquisitas que são as é a sintaxe para fazer o bind eu compreendo isto aqui é um bocado esquisito eu às vezes penso em que rei é que eles estavam a pensar para fazer mas pronto ok sim é verdade é sobrevivemos àquilo não é? sobrevivemos àquilo também sobrevivemos a duas chavetas não é? eu acho que sim acho que também não magoa ninguém não é? já que exatamente isto é pura sintaxe que neste momento lá está isto ainda não está fechado mas isso é um problema diz diz onde? é mauzinho ele depois a seguir explica como é que então se dá a volta a isso não fazes então vamos rezar não é? mas como divé às vezes fazemos isso não é? rezar e ele até funciona não é? e ele até funciona é, às vezes pronto, ok está o teste feito exatamente por isso é que aquilo funciona não é? exatamente bom, tivemos então no demo desculpe sim 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 eu te tirei do github eu não conheço ah? ah é és capaz de ter um buy me a beer és capaz de ter um buy me a beer lá no site de algumas pessoas que fazem já apanhei já apanhei buy me a beer uma pessoa se fica tentada a pagar mesmo é uma ideia engraçada eu tenho aí uma paga eu acho que tenho aí uma paga por isso não é? está de pé está de pé ok? está de pé os plugins não estão lá não pronto isso é um cuidado do developer isso é um cuidado do developer em tentar minificar o fecheiro e antes tu usares um plugin tu olhas para aquilo e eu costumo olhar e às vezes digo assim é pá isto tem um web uma pessoa fica muito picuinhas é pá 30k só para aquilo só para eu ter aqui um um tooltip e depois vais voltar a Aspenet fica de 1.070 é verdade é verdade mas ninguém disse que era em Aspenet pode ser PHP não é? se calhar temos aqui levelas exatamente MPCs eu assino eu assino por baixo sim tens de pesar tens de pesar sim tens outra questão que podes pensar que é ficam chocados ficam chocados nós não usamos o termo desenvolvedor como os brasileiros se calhar traz uma razão de ser e respeitam para o programa do programador mas alguém que sai a vontade o problema será deles o programador as consultoras são as pessoas que não sabem saber as coisas olha olá 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 E eu relembro que vocês podem, não precisam de pôr coisas bonitas, não é? Podem usar só o H1, sem CSS, sem nada, e que fica mais leve. Dizem que não precisam de carregar esses JS gigantes. É uma questão de ponderação, é aquilo que está a fazer. Não há uma forma, mas tu faz. Há uma performance... Exatamente. Performance, o que tu ganhas com aquilo. Exatamente. Usabilidade. Exatamente. Coisas que são melhores que tenho que trabalhar. Satisfação do utilizador, porque aquilo está lá a mexer e tem cores. Exatamente. Não metias JTS, não metias CSS, não metias imagens. E aquilo era rápido. Exatamente. O problema que falavas de performance... A alternativa é como não tem estado... É como tem estado até agora. Sim. Sim. É que ele pode crescer muito, a verdade é essa. Se tu colocares plugins para tudo e mais alguma coisa, aquilo vai crescer. Meteres JTS, não colocares na página, paralisas os dos nodes. Os novos já fazem e mais. Mesmo no 8 ainda está com a limitação dos dois? Sim, tem outros domínios. Certo, certo, certo. Sim. Sim, sim. É o Douglas Crocfort. Sim, sim, sim. Se vocês virem no Yahoo Theater, tem lá vários vídeos desse senhor. Tem um item super fácil e uma folha de doutor. Ah não, é só o plugin que acaba o método de renda. Os plugins registram o API de alguma forma social. Ou seja, se quisesse ter outra coisa e tivesse renda. Se quisesse... Desculpa. Quando incluís o plugin, passas a ter o render, sim. E se tiver outra coisa igual? Eu vou buscar um plugin, não há de outra a outra. Estás a falar de haver choques aqui de namespaces. Não tem namespace. Exatamente, namespace. O que vi aí é eles isolarem... Eles isolam... Eles te consegues isolar... Não é por namespace, mas consegues isolar de certa forma o teu plugin. De forma a que no resto não interfira o nome que tu dás. E então é assim que consegues dar a volta aí. Sim, sim. Sim, tens de ir por aí. Tens de dar outros nomes. Pá. Quando estás a ir buscar um aqui e outro ali, às vezes tens o azar de chocar. É isso? É verdade. É verdade. É verdade. O que acontece? Não, não. Imagina, tens... O Paulo fez um plugin de tabs e eu faço um plugin de tabs. E dou o mesmo nome às tabs. E tu incluís os dois. Exatamente. Mais alguma dúvida? Eu vou responder ao contrário à tua pergunta. Tu queres... O objetivo aí é tu ires buscar vários de uma vez. Por exemplo, não é? Queres ir buscar... Certo. 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 Esta sintaxe do jQuery, quando eu disse dólar, abrir e fechar a chaveta e lá dentro um seletor, que em jQuery ele chama aquele seletor, os seletores tu consegues lá colocar IDs, consegues colocar classes e então podes atribuir as classes a vários e quando aquilo te retorna, há que retorna-te um array dos objetos que contém aquela validação. Isso é mais teórico. Isso é mais teórico, por isso é que eu não quis falar muito aqui. E são os seletores. Se procurares por seletores, tens seletores CSS3, tens seletores por ID, tens por tipo... Queres selecionar todos os P's, todos os parágrafos da minha página. É só colocares lá o P. Não precisas de sintaxe para regular a expression. Tem os do CSS e tem outros. É muito poderoso. Tens, por exemplo, o even e o odd. Imagina que queres fazer naquelas tabelas uma cor diferente, alternar... Pronto, tens isso, tens o first, tens os childs, para ir buscar só os filhos. Podes colocar quer os A's que estão dentro dos LIs. Ele faz-te isso. Metes LI, menor, A e ele vai-te buscar os A's que estão dentro dos LIs. Não, não, não. Mas isso pesquisa por seletores. São seletores. É a primeira coisa. É só que isso, para eu estar aqui a falar de seletores, a ideia era mostrar mais o que é que podem fazer. Que é para vocês chegarem a casa e, olha, vou agora evoluir aqui o nosso site. Aquilo dá para fazer estas coisas giras e tal. Vamos evoluir o nosso site. Terraba. Pois. Pois, mas aí, aí tens o problema. Exatamente. Aí tens o motor de JTS. Aí tens a limitação do motor de JTS. Não é tão performante. Javascript não é compilado, é interpretado. Sim, sim. No máximo tens aqui coisas pelo meio, como eu fazia aquele das tabs, que era só com um método. Aquilo, é lógico, vai passar por o que tu tens definido no fecheiro Query JTS. JQuery e JTS. Mas nada ali é compilado. Tem um método de JTS. Mas tem aqui um motor de JTS. Tem um motor de JTS. E tem um motor de JTS. Tem uma compilada. Tem um motor de qualquer dos quais para é compilado. Entre aspas, entre aspas, aqui entramos na guerra do que é compilado e o que é que não é. Exatamente, aqui entramos na guerra do que é compilado e o que é uma coisa compilada. Exatamente. Exatamente. Aí há uma abordagem deles para tentar otimizar aquilo. Mas o jQuery assenta num motor bastante conhecido. Exatamente. Próximo dia. Obrigado.